Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TV Esportes, maior artilheiro da história do gauchão e tema de livro. Porto Alegre, Cedia Sul Brasileiro de Golfe e mais, os destaques da semana e agenda esportiva. TV Esportes está no ar! Muito bem! E a pedido da Federação Gaúcha de Futebol, o Gabinete de Crise do Governo do Estado autorizou os clubes gaúchos a liberarem a presença de público em até 50% da capacidade dos estádios. Com isso, o Internacional poderá contar com o apoio de até 30 mil torcedores em seus jogos, inclusive o Grenal de hoje. Jogo que deverá ter torcida única, uma vez que no mesmo dia o STJD definiu o liminar da Procuradoria de Justiça Desportiva para que o Grêmio mantenha os portões fechados nos jogos como mandante e não conte com torcedores gremistas quando for visitante. A medida vale até o julgamento dos atos de vandalismo promovidos pela torcida tricolor domingo passado na Arena, depois da derrota por 3x1 para o Palmeiras. Vice-lanterna, sem representação nas arquibancadas quase lotadas por torcedores do adversário que chega descansado, o tricolor seria apontado como zebra se o jogo de logo mais, 7 da noite, não fosse um Grenal. Maior rivalidade do futebol brasileiro, o Clássico Gaúcho chega à sua edição número 434 com o Grêmio lutando contra o rebaixamento e o Inter pela Padical no Coirmão. O lado azul vem de derrota para o Atlético Mineiro, 2x1 na última quarta-feira. Os vermelhos também perderam a última, só que em casa domingo passado. Os gremistas têm um compromisso seguinte marcado já para esta terça contra o Fluminense, 9h30 da noite na Arena. Mesmo horário de Juventude Internacional, quarta-feira em Caxias. De folga no fim de semana, o Alve Verde da Serra empatou em 0x0 com o Bahia na rodada anterior. Brasileirão Série B, o Brasil de Pelotas enfrenta o Sampaio Correia neste domingo, 6h15 da tarde, em São Luís, Maranhão, sem chance de escapar do rebaixamento para a terceira divisão. Lanterna da competição com 23 pontos, 8 a menos que o penúltimo colocado, o Chavante vem de derrota em casa para o Havaí de Florianópolis por 1x0. Pela Série C, o Ipiranga cumpre carnê neste domingo, 4 da tarde, contra o Tombense, em Minas Gerais. O confronto com o líder do Grupo B fecha a segunda fase da competição. A vitória sobre o Novo Horizontino por 3 a 2, sábado passado, em Erechim, a única da segunda fase, não livrou a equipe do último lugar na sua chave, nem da eliminação do campeonato. Campeonato Brasileiro Sub-20 Domingo, a equipe Júnior Colorado disputa com o Atlético Mineiro uma vaga para as finais da competição. No jogo de ida nas semifinais, sábado passado, na morada dos Quero Queros, em Alvorada, o placar ficou em branco. A decisão começa às 11h da manhã, em Belo Horizonte. Quem passar, disputa a final com o vencedor de Flamengo e São Paulo. E os play-offs que irão definir as equipes finalistas do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino começam no próximo final de semana. As gurias coloradas visitam o Brasil de Farroupilha e decidem dia 20 no Sesc Campestre. Já as meninas do Grêmio enfrentam o Flamengo de São Pedro do Sul e disputam o jogo da volta no dia 21 no estádio Vieirão, em Gravataim. Mais um ganchão para a história. E o maior artilheiro da competição em todos os tempos, com 109 gols, tem tanta coisa para contar que resolveu transcrever tudo em um livro que já está estourando as bancas da Feira do Livro. Sandro Sotili, de Rondinha ao Mundo. Futebol é tudo na minha vida. Eu tive um sonho desde criança, que era um dia me tornar jogador de futebol. E graças a Deus eu consegui. Não achava que naquele momento pudesse alcançar tantas coisas maravilhosas, ter deixado um legado bonito dentro do futebol, principalmente dentro do futebol gaúcho. E a prova disso é hoje retratado num livro. Então, acho que foram muitos momentos marcantes, momentos bons, que eu vivi desde a minha infância até o último jogo com a camisa do Pelotas. Então, claro que teve muito treino, muito sacrifício, muita entrega. Mas hoje me sinto realizado por tudo aquilo que eu passei, por tudo aquilo que eu vivi dentro do futebol e tudo aquilo que o futebol me proporcionou. Eu acho que não faltou nada. Simplesmente agradecer a Deus por tantas coisas boas que me aconteceram durante essa trajetória, tantos amigos, tantos parceiros. E hoje ser lembrado como o maior orgulhador da história do futebol gaúcho, eu me orgulho muito. Então, eu me orgulho porque durante esses 20 anos que eu fui profissional, eu tive muito treinamento, muita entrega, mas o objetivo principal foi alcançar. Bom, e quem sabe mais sobre o Sandro Sotili, que o próprio artilheiro é o Leonardo Cantarelli, autor de Sandro Sotili, de Rondinha para o Mundo. E é com o Leonardo que a gente vai conversar agora. Boa tarde, Leonardo. Muito obrigado pela atenção e gentileza com a gente aqui no TV Esportes. E eu já começo querendo saber de ti, como é que começou essa história de desenvolver esse livro sobre o Sandro Sotili? Boa tarde, pessoal do TV Esportes. Prazer falar com vocês. Então, começou na verdade assim, eu via muito o Sandro, principalmente na época dele no Pelotas, que eu via bastante a Pelotas. E eu vi o quanto as pessoas falavam dele, o quanto ele era uma celebridade local, tanto dentro como fora de campo. Até as pessoas que não acompanhavam futebol sabiam quem ele era e tal. E por 2020 eu conversei com ele. Já tinha feito uma outra entrevista, uma vez em 2014. E aí eu falei pra ele, pô, mas não tem livro da sua história, da sua trajetória? Ele falou que não tinha. E aí eu pensei em... E aí eu falei pra ele, ah, então vamos começar a fazer um livro, que eu acho que seria muito interessante ter tudo isso registrado. Só que foi aquela coisa, foi em março de 2020, esse contato. E foi logo quando a pandemia no Brasil explodiu. Que aí começou a fechar tudo, começou a ter muitos casos. E aí o negócio não andou. Aí no final do ano eu tava trabalhando numa rádio em Cachoeirinha. E aí a gente fez uma entrevista com o Sandro. E ali eu voltei a fazer o projeto. Falei, pô, vamos atrás. E ele falou que pra ir e tal. E como eu já tinha feito aquela entrevista em Cachoeirinha, já tinha feito outro material. Então, um bom material já tinha dele. Faltava ir atrás um pouco dos outros lugares que ele passou. Fazer uma coisa mais completa. Conversar com algumas fontes, assim, amigos, familiares, ex-jogadores, técnicos. Fazer um material completo. Como é que foi a construção? Foi por meio de depoimentos, de familiares, de pessoas que trabalharam? Como é que foi esse trabalho de pesquisa pra formatar essa obra? É, primeiro eu conversei com o Sandro. E eu fiz toda... Primeiro assim, como eu já tinha muita informação do Pelotas e do Juventude, né? Porque o Juventude foi campeão gaúcho. Pelotas, ele foi muito idolatrado. Então, essas informações eu já tinha. Aí, uma vez, eu me reuni com ele em Passo Fundo. E aí, assim, a gente pegou a ficha dele, assim, da onde ele passou lá do início, em Rondinha, pelo seminário em Viamão, os primeiros clubes que ele jogou. Aí, no início da carreira, ele rodou aqueles clubes do Taguá, o Xancherense, Santa Catarina. E ele começou a falar um de cada caso ali, dos clubes que ele atuou, no exterior. E, conforme ele foi me falando, eu já vi onde eu tinha que ir atrás, assim, de informações. Claro, primeiro, depois eu comecei em Pelotas, peguei informações com jornalistas, com ex-jogadores, técnicos. Depois, ali, com o Juventude, eu consegui conversar com o pessoal. Aí, no Caxias, também teve declarações interessantes. E, conforme foi indo, depois eu falei um pouco, consegui com o pessoal do Ipiranga. E o legal, assim, de todos os lugares que ele passou, eu consegui depoimento com alguém, assim. Tanto no México, na China. Pelo menos, assim, informações e fotos, assim. O pessoal desses países me passaram informações, relatos. E deu pra ficar uma coisa bem completa, assim. Então, todo clube que ele passou, algum relato de alguém tem. E, geralmente, em uma foto, também. O maior momento dele, dá pra se dizer, é o campeão gaúcho pelo jogo, em 98? Não, acho que foi o melhor momento. Talvez o primeiro grande momento da carreira dele, né? O Juventude, embora ele tenha ido bem, ele não era, assim, uma peça principal ali. O Juventude já era um time que vinha, no início dos anos 90, com uma base, né? Então, tinha o Índio, tinha o Capone, tinha o Lauro. Tinha muitos jogadores experientes. O Sandro foi a jovem promessa que deu certo ali. Mas, eu acho que o grande momento dele, se falar, eu acho que físico e técnico, eu acho que foi ali no 15 de Campo Bom, em 2002, 2003 e no Glória, 2004. Ali, eu acho que ele mostrou o melhor futebol dele. Ele contou um pouquinho dessa questão até de marcar os gols, treinamentos. Como é que foi esse depoimento a respeito da questão de chegar a essa marca de maior artilheiro do Gauchão? Na época mais goleadora mesmo, nessa época do 15 de Campo Bom, do Glória, ele teve muita ajuda, inclusive, no depoimento do livro do Mário Tilico, né? Do Flávio Campos, que era o técnico e auxiliar dele. O Sandro até fala que o Mário Tilico foi quem ajudou muito ele a fazer os gols. Aquela coisa, ele já era bom, mas faltava caprichar mais nas finalizações. E o Sandro começou a focar de treinar nas finalizações, finalizações. E muito ele deve também ao Mário Tilico, que falou, se começar a treinar mais aqui esse fundamento, vai dar certo. E aí ele começou a treinar e teve esse auge. É uma carreira de sucesso também, que ele fez também fora do país, né? México, China, são países em quais ele jogou, né? O que ele relata dessas temporadas que ele viveu fora do país? É, na China, eu diria assim, ele chegou primeiro em 2000, né? Ele ficou um ano na China. O primeiro clube que ele jogou foi o Shenzhen FC, que é um clube do interior da China. Ali ele teve um pouco, sabe aquela coisa de chegar num outro país, não entender a cultura direito, sabe assim, tá chegando. E ele não foi muito bem no Shenzhen FC. Depois ele foi jogar no Benjim Goan, da capital chinesa. E no Benjim ele foi bem, assim, o time chegou até as finais da Copa da China, com ele jogando, ajudando assistentes, fazendo gol. E na época, a China tava começando a querer trazer mais jogadores estrangeiros, né? E na época não tinha tanta informação. Então, o que eu achei curioso é que o... Essa bom desemprender no Benjim Goan ajudou a dar credibilidade pros chineses. E quando viram ele no Shenzhen, que ele não foi muito bem, começaram a desconfiar, assim, Ih, será que é jogador mesmo? Será que é golpe de empresário? Então, rolou até essa desconfiança. E depois ele foi muito bem. Aí ele voltou em 2002, pra um clube de... Eu não vou lembrar o nome agora, mas ele jogou, assim, quatro, cinco meses, e foi uma passagem rápida. No México, ele teve... Ele teve vários momentos, né? Primeiro ele foi pro Necaxa, e... O Necaxa, eu acho assim, ele começou bem ali. A temporada no México é um semestre, né? Então tem o claustro, a apertura. Ele foi bem nos dois primeiros semestres ali no Necaxa, e aos poucos ele foi perdendo espaço. Depois ele foi pro Jaguáres, e aí no Jaguáres não deu tanto certo, assim. Aí ele foi pro Dourados, de Sinaloa. O Dourados, eu acho que foi uma coisa curiosa, porque o Dourados viveu um momento ruim, né? Com muita gente, com uma atrasa de salário e tal, e o Sandro levou o time nas costas, assim. O Dourados foi mal no campeonato, mas, assim, só ganhar... Os jogos que ganhou, escapou do rebaixamento, foi graças ao Sandro. Você viu os resultados, assim, tipo, o Dourados ganhou de 3x2, 3 gols do Sandro. Ganhando de 1x0, gol do Sandro. O outro jogo, 1x0, gol do Sandro. Então era engraçado assim, que o Sandro carregava o time nas costas. Depois ele foi jogar no León, que na época estava na Série B do Campeonato Mexicano, que era um time tradicional. E ali ele foi bem, o León. Eles foram vice-campeões da Série B, ele fez gol na final, mas, por pouco, não subiram, né? Só subiu o campeão. Então definiria isso, que no Necaxa, o Necaxa teve um momento bom, o León e o Dourados, ele foi bem. Leonardo Cantarelli, autor do Sandro Sotili, de Rondinha para o Mundo. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Grande abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tudo de bom. Valeu, sucesso. Campeonato Gaúcho Série A é sempre garantia de emoção, inclusive no futsal. Neste sábado, começam as quartas de final da competição, com a transmissão da TVE. Às seis e meia da tarde, entra em quadra Lagoa Esporte Clube e Horizontina Futsal. Mais futebol de salão? Acompanhe na Agenda Esportiva. E duas equipes previamente classificadas para a próxima fase do gaúchão. Atlântico e ACBF têm duelo marcado para este domingo, às seis da tarde, em Erechim, pela Liga Nacional de Futsal. E as duas equipes vêm de vitória para o clássico gaúcho do futsal. O Galo Verde Rubro aplicou 3x1 no Campo Mourão, fora de casa. E a Laranja Mecânica goleou o Minas Tênis em Carlos Barbosa, 5x0. Basquetebol Após derrota para o Franca esta semana em São Paulo, o basquete gaúcho tem dois compromissos diante do Cerrado pelo Novo Basquete Brasil. Na segunda-feira, 15 para as 11 da noite, o União Corinthians recebe o time de Brasília em busca de sua primeira vitória no NBB. Na quarta, é a vez do Caxias do Sul Basquete às 7h15 da noite. O time da Serra já venceu uma quarta passada contra o Rio Claro. Um evento inédito vai marcar a quarta etapa dos Campeonatos Brasileiros e Gaúchos de Rali de Velocidade neste sábado. Uma parte do trajeto será disputada em Marcelino Ramos, aqui no estado, e a outra em Alto Bela Vista, em Santa Catarina. É lá que acontece a primeira parte da corrida, passando depois pelas comunidades de Linha Bandeirantes e São Francisco. Na sequência, a competição segue em Marcelino Ramos, passando por pontos turísticos como o Parque Natural Teixeira Soares e a comunidade de Volta Grande. O parque de apoio com os boxes das equipes ficará junto ao Balneário de Águas Termais de Marcelino Ramos. TV Esportes faz um breve intervalo, a gente volta em seguidinha. Não sai daí! De volta aqui com TV Esportes e a capital gaúcha sediou esta semana a 71ª edição de uma das mais tradicionais competições do calendário nacional da modalidade, o Campeonato Sul Brasileiro de Golfe. A competição reuniu alguns dos maiores destaques brasileiros da modalidade na cancha do Porto Alegre Country Club, instituição que tem como gerente geral a Maris Estela Boesim e é com ela que a gente vai conversar agora aqui no TV Esportes. Boa tarde, Maris Estela. Obrigado pela gentileza e atenção com a gente. Maravilha! Bom, primeiramente, uma avaliação desta edição do Sul Brasileiro de Golfe. Olha, nós estamos plenamente satisfeitos com esta edição que realizamos. Tivemos um público importante aqui prestigiando o evento, os competidores, os jogadores nacionais, do ranking nacional, estiveram aqui também participando, engrandecendo ainda mais o nosso torneio, que já está na 71ª edição. Veja bem, nós iniciamos esta competição saindo do circuito Rio-São Paulo em 1951 e desde lá o clube anualmente promove esta que é uma das mais importantes competições de golfe do nosso país. Muito bem. Bom, edição de número 71, um clube de tradição de mais de 90 anos, né? Como é que se preparou para essa competição, Maria Estela? Bom, ao longo desses últimos dois anos, o clube fez um investimento grande, cerca de aproximadamente 8 milhões de reais na nossa cancha, né? Nós chamamos cancha de golfe e nesses dois anos, nesse período todo, então foi feito todo um reshape, né? Redesenhado o nosso campo, ele está muito mais difícil tecnicamente, ele está desafiador tecnicamente, além de muito lindo, porque quando tu estás no meio do nosso, na nossa cancha, do nosso campo, tu não acreditas que tu estás entre as esquinas da João Valle Guidanilo Peçanha, porque, de fato, é a maior área verde e é um patrimônio da nossa cidade, é a maior área verde dentro do nosso espaço urbano aqui de Porto Alegre, né? Então, o campo foi redesenhado, foi todo reformado e ele, de fato, ele agora está num padrão internacional, como nós chamamos, né? O que nos qualifica a receber competições nacionais e internacionais, inclusive. Pois é, tu disseste muito bem, né? A questão, o campo foi preparado e a cancha foi preparada com esses investimentos e o clube, então, se tornou, já era, se tornou mais referência ainda no Brasil e América do Sul, América Latina, no mundo, né? Nesse caso. Perfeito, perfeito, né? E a grande, digamos assim, a nossa, o grande orgulho agora que nós temos também é de poder, então, em 2022, com os investimentos feitos, com a qualidade da nossa cancha e com o histórico de formar muitos atletas, muitos competidores, vencedores, que representaram e vem representando o Brasil já há muitos anos, né? Então, nós qualificamos o clube, o Porto Alegre Country Club, a sediar aquele que é o maior torneio latino-americano do golfe, que é a Copa Los Andes, um torneio por equipes que reúne nove países, né? Equipes femininas e masculinas e veja, a última vez que nós sediamos, nós, o Brasil, sediou em 2011, o Brasil sagrou-se campeão deste torneio e, pela primeira vez, nós vamos, então, saindo novamente, do circuito do centro do país, Porto Alegre vai sediar, então, uma edição da Copa Los Andes em novembro de 2022. Isso tem alguma relação com o aniversário da cidade de Porto Alegre, 250 anos? Isso veio ao encontro, né? Isso veio ao encontro e, tu veja, foi uma feliz coincidência o ano em que a nossa cidade completará 250 anos, o Porto Alegre e o Country Club estará sediando, a cidade estará sediando pela primeira vez a Copa Los Andes, né? Tornando, assim, engrandecendo ainda mais esse ano que vai ser um ano de muita celebração para a nossa cidade e que, com certeza, vai fazer parte do calendário das comemorações. Muito bem. Mas, antes mesmo da Copa Los Andes tem outras competições acontecendo, inclusive, a edição de número 72, né? do Campeonato Sul Brasileiro de Golfe, né? Exatamente. Por conta do que vivemos todos aí nos dois últimos anos, né? O calendário nacional e, por que não dizer, mundial, ele foi todo impactado, né? Então, no que se refere ao ranking nacional, todos os torneios acabaram, durante o ano passado, suspensos, né? E aí, retomados, agora, no segundo semestre de 2021. Então, acaba que, né? Os torneios foram todos concentrados, praticamente, todo o final de semana tem um torneio acontecendo, tanto no Brasil, né? No nível nacional, quanto aqui no nosso Rio Grande do Sul. Então, toda semana tem um torneio acontecendo em algum dos nossos clubes e o resulta que este ano nós realizamos o Sul Brasileiro em novembro, mas ele, tradicionalmente, acontece no mês de maio. Então, em 2022, ele volta para o seu mês habitual, para o seu mês de fato, né? E em maio nós estaríamos sediando novamente. Então, agora, o 72º Campeonato Sul Brasileiro. Maris Estela, Boesem, gerente geral do Porto Alegre Country Club. Muito obrigado pela atenção conosco aqui. Um grande abraço. Nós é que agradecemos. Um grande abraço. Valeu. Tem taça e medalha de ouro para o tênis brasileiro em torneios de simples e de duplas mundo afora. Bruno Soares e o britânico Jamie Murray conquistaram neste domingo o título do ATP 250 de São Petersburgo na Rússia. Para levantar a taça, eles derrotaram na final a dupla formada por Andrei Golubev do Cazaquistão e Hugo Nis de Mônaco por 6-3 e 6-4 em uma hora e 21 minutos de jogo. Foi o segundo título conquistado pela dupla na temporada. Em fevereiro, eles foram campeões do ATP 250 de Melbourne, na Austrália, ao derrotar os colombianos Juan Sebastião Cabal e Roberto Farah na final por 6-3 e 7-6. Laura Pigó se atropelou a alemã Catarina Gerlar na final do ITF de Guayaquil no Equador com direito a pneu no primeiro sete. A tenista brasileira precisou de uma hora e 20 minutos para fazer 6-0 e 6-2 em cima da cabeça de chave número 1 do torneio equatoriano. A medalhista de bronze em duplas não perdeu nenhum set durante toda a competição e já havia aplicado um 6-0 na semifinal. A vitória para cima da alemã teve um gostinho de vingança. Catarina Gerlar havia eliminado a brasileira Carolina Meligeni na semifinal. Brasil derrota o Paraguai e termina em terceiro em competição internacional de rugby sub-23. A seleção brasileira de rugby aplicou 58 a 19 no Paraguai e terminou em terceiro lugar no American Pacific Challenge fim de semana passado no estádio Chahua em Montevidéu Uruguai. A Argentina venceu o torneio e o Chile ficou com o vice. O Tupis estreou com derrota justamente para os donos da casa 28 a 12 depois venceu os Estados Unidos por 33 a 20 e por último os paraguaios. O torneio organizado pela World Rugby tem por objetivo promover o desenvolvimento de jovens atletas e futuras estrelas do rugby pan-americano. Fadinha do skate brasileiro conquista mais uma etapa da Liga do Skate de rua nos Estados Unidos ultrapassando na última volta a pontuação da medalhista de ouro em Tóquio. Raíssa Leal que havia vencido a primeira etapa da Street League de Skate em Salt Lake City ganhou tudo de novo neste domingo na etapa de Lake Hathazoo também nos Estados Unidos. A maranhense liderava a competição até a rodada decisiva quando foi superada pela campeã olímpica Momiji Nishia do Japão. A fadinha brasileira subiu no skate para a última manobra de toda a competição precisando tirar 5,7 pontos para recuperar o ouro mas foi lá e buscou 6,3 pontos faturando seu segundo troféu na temporada. Pamela Rosa terminou em quarto lugar e Gabriela Mazeto foi em sexto. No masculino Felipe Gustavo terminou o League Street em terceiro lugar totalizando 26,3 pontos. O título foi para o favorito Nigel Houston seguido por Dashwan Jordan ambos dos Estados Unidos. Assim como na categoria feminina os quatro melhores avançaram para a etapa final com direito a mais duas manobras. O brasileiro terminou com o quarto colocado ultrapassado pelo também estadunidense Jagger Eaton. Outro representante brasileiro na final foi Lucas Rabelo que arriscou manobras difíceis e acabou falhando em duas delas. Os erros o deixaram na sétima posição com 23,6 pontos. Vela sede da edição de número 43 do Campeonato Sul Brasileiro de Optimist o Clube dos Angadeiros arrematou também o primeiro lugar por equipe na competição. Válido também pelo Campeonato Brasileiro Interclubes de Vela Infantil Campeonato Sul Brasileiro de Optimist reuniu alguns dos melhores times da classe no país. Depois de 28 regatas quatro clubes se classificaram para as provas finais. Jangadeiros e Veleiros do Sul de Porto Alegre Yacht Club de Brasília e Yacht Club Santo Amaro de São Paulo. Líder do ranking geral a flotilha de jangada superou Veleiros na semifinal e na final os meninos de Santo Amaro que haviam vencido o duelo semifinal de Yacht Clubes. Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Henrique Avancini e Karen Olímpio superaram novamente os principais atletas da modalidade no Brasil e venceram a prova de Cross Country Olímpico Elite terça-feira no Instituto Mairi Porã em São Paulo. A dupla repetiu os resultados na prova de Cross Country Short Track disputado no último domingo. Para a conquista do seu 19º título nacional Henrique Avancini mais uma vez brilhou dentro da pista. Apesar de uma queda e a troca de um pneu furado o multicampeão conseguiu cruzar a linha de chegada na frente em 1h19min35s. Luiz Cocuzi garantiu a medalha de prata seguido por José Gabriel em terceiro. Gustavo Xavier foi o campeão da categoria Sub-23. No feminino vitória de Karen Olímpio de 24 anos em 1h25min4s. Letícia Cândido chegou em 2º lugar e Isabela Lacerda com o bronze. A atleta Marcela Lima comemorou o bicampeonato na Sub-23. E esta edição do TVE Esportes está chegando ao seu final mais esporte aqui na TVE. Você pode conferir neste sábado seis e meia da tarde com Lagoa versus Horizontina ao vivo pelo Campeonato Gaúcho de Futsal 2021. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá! Tchau! 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 Tchau!